Muito bem, nós vamos dar início agora então ao módulo 19 da nossa apostila, tratando de mais um gênero textual, que é o relato de viagem. Vou pedir então que vocês acompanhem comigo a leitura pela apostila, na página 77. Vamos ler esse texto aí de introdução, para a gente começar a falar desse gênero textual. Ao ler narrativas de aventura, o leitor projeta-se nas personagens e participa de suas emoções, angústia, medo do perigo, expectativas, alívio, alegria pelas vitórias, entre outras. Então a gente realmente vive a realidade daquela personagem. Então quando a gente está lendo uma aventura, é como se nós mesmos estivéssemos participando daquelas aventuras. Ao mesmo tempo, sai de seu mundo conhecido e de seu cotidiano, e ingressa pela imaginação em mundos desconhecidos e distantes. Então a leitura é um veículo de viagem. Então ela nos leva a um mundo totalmente desconhecido. Então a aventura nos proporciona isso. É também porque deseja viver aventuras que o homem moderno gosta tanto de viajar. Ele tem curiosidade pelo exótico, é atraído pelo desconhecido. Antigamente, as viagens eram muito longas, muito caras, difíceis e perigosas. Eram de fato aventuras, na verdadeira acepção da palavra. O que ele está dizendo aqui? Antigamente, tudo era muito mais difícil. Você fazia uma viagem que hoje você faz, por exemplo, em 5 horas, às vezes você levava um dia inteiro ou mais para isso. As facilidades de acesso não existiam, as estradas não eram boas. O acesso ao transporte aéreo era privilégio de poucos. Hoje tudo está muito mais fácil. Você comprar uma passagem aérea, você viajar para qualquer lugar do mundo, se tornou muito mais fácil. E o ser humano aproveita essa situação para viajar, para conhecer, para desvendar vários mistérios ao redor do mundo. Em meados do século XIX, surgiu uma nova forma de lazer organizado, o turismo, que na primeira metade do século passado, tornou-se uma das grandes atividades econômicas modernas, movimentando bilhões de dólares em todo o mundo. Então, nós temos pessoas que vivem do turismo. É uma atividade econômica. Você pega uma cidade, vamos pegar um exemplo próximo nosso aqui. Você pega a cidade de Bonito, por exemplo, é uma cidade que vive quase que do turismo. Então, a gente fica imaginando essa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia. Com certeza, houve ali um decréscimo muito grande na receita, no que o município arrecada. Porque o turismo parou, parou a receita do município. Ok? Vamos ver, na página 78, o que é, então, o relato de viagem. Acompanhe, então, aqui. Estamos aqui. Relato de viagem. Os relatos de viagem tornaram-se muito apreciados a partir do final da Idade Média. O livro As Viagens, do veneziano Marco Polo, que nasceu em 1254 e morreu em 1324, é uma das mais famosas e mais lidas dessas narrativas. O autor conta a longa viagem, de 1272 a 1295, realizada com seu pai e um tio, percorrendo a Rota da Seda, que os levou até a Mongólia, passando pelo Oriente Médio, pela Índia e pelo Tibete. Hoje, embora tantas pessoas possam realizar concretamente o sonho de viajar, os relatos ainda não perderam o seu encanto. Então, o que é o relato? É você relatar o que aconteceu na sua viagem. Ok? Vamos comparar se é um diário, né, daquilo que aconteceu. Estão presentes em livros, jornais, revistas, filmes, documentários de televisão e, mais recentemente, na internet. Se tantas pessoas se dedicam a fazer esses relatos, é porque existe muita gente interessada em lê-los. Se não fosse um gênero muito procurado, talvez não houvesse tanta produção dele. Então, realmente, é uma coisa que atrai ainda as pessoas. Não viajamos só pelo prazer de ver, mas pelo prazer de contar. Gente, quem nunca fez uma viagem legal e não se sentiu, assim, com aquela vontade de contar para os amigos, de contar para a família como foi aquela viagem? Às vezes, um lugar, assim, que você nunca foi antes, né, e esse prazer, realmente, de você relatar como foi aquela viagem, como foi aquele passeio, o que você viu, quais eram os costumes daquele lugar, o que você experimentou de diferente, por exemplo, na culinária, né, quais eram as atrações turísticas que existiam naquele lugar. Então, quando a gente está contando para alguém o que a gente fez numa viagem, nós estamos fazendo exatamente um relato de viagem. Ou seja, é uma narrativa, é um gênero que pertence à tipologia narrativa. Mas não basta ter experiências de viagens para criar relatos interessantes. Segundo a escritora inglesa Vita Skittle, meu inglês não é muito bom, tá, gente? Não há ninguém mais chato do que o sujeito que fala sobre suas viagens. Para que o relato seja interessante, é preciso saber contar. Usar, por exemplo, as técnicas de construção de enredo desenvolvidas na ficção de aventura e de suspense. Lembrando que nós estudamos, há dois módulos, que o enredo, ele é diferente da história. O enredo é como você conta aquela história. Você pode avançar o tempo, você pode fazer um retrocesso, ir ao passado. Então, quando você vai relatar uma viagem, se você fica contando, né, dia após dia, aquela coisa chata, fica cansativo. Quando a gente cria um enredo, este enredo vai atrair o seu leitor ou o seu interlocutor que está te ouvindo. Ok? Então, isso é o relato de viagem. Nós vamos, a partir de agora, fazer uma leitura de um texto que está na página 79. Ele começa na 79 e vai até 81. E vamos entender, na prática, o que é este relato de viagem. Combinado? Então, eu vou deixar para vocês agora, então, um tempo para que vocês façam a leitura deste texto que está na página 79 da nossa apostila. Muito obrigado. Até a próxima.